Você viu um investigo furto no Centro de Atenção Saúde da Mulher e da Saúde da Mulher e da Criança, agora em Postos de Caldas. É, Cláudio Fores, não estão respeitando nada, põe no ar. O crime foi cometido durante a madrugada. O Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança em Postos de Caldas havia sido inaugurado um dia antes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foi levado do espaço um computador e ainda de acordo com a Secretaria, o criminoso também tentou pegar uma TV, mas o alarme disparou. A Polícia Civil segue nas investigações.